Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, nossos queridos, nossos amados, quarto dos anos aí da cidade de Pérez Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Michel e nós faremos aulas de matemática e ciência da natureza. Hoje nós continuaremos a falar sobre saneamento básico e qualidade de vida. O que vocês entendem por saneamento básico? O que é saneamento básico? E aí, vocês lembram do que nós estudamos na aula passada? Já tem já três aulas que a gente fala sobre isso, que a gente comenta aí sobre essa questão de saneamento básico. Vocês lembram o que é? Então, vamos entender um pouquinho aí a partir deste vídeo, né? Documentário, é um documentário, Banheiros Mudam Vida. Vamos lá? Eu sofri muito com o cheiro, até com o visual, né? Eu sempre tive vergonho de trazer uma visita à minha casa. As pessoas falavam, poxa, tua casa vai feder o resto da tua vida. Porque eu tava ali tranquilo, daqui a pouco Poxa, havia um esgoto lá de cima, aqui atrás da minha casa. Quando eu vim morar aqui, as árvores eram cheias de sacolinha. Mas por quê? Eu só fizia cocô na sacolinha e jogava. Porque muitos que não queriam florear a fossa, eram nas sacolinhas. As crianças vivem doentes, você marca uma reunião com uma liderança da comunidade, o cara não vem porque ele tá doente, ou ele chega tudo fraco porque ele tá com diarreia. Quando você não tem banheiro, quando você não tem um sistema de saneamento adequado, o esgoto que é gerado, infiltra o solo, contamina o solo e contamina a água, que muitas vezes é da onde você bebe. No pleno século XXI, 50,8% da população tem saneamento básico? Eu posso falar pra você que é ridículo. Quando eu escuto que metade de nós não tem saneamento básico, é como se metade de mim não tivesse como seria solido sem aquelas coisas que você já está tão acostumado no cotidiano. Ao compasso que o país continua andando, continuarmos assim, a gente só teria a universalização do saneamento em 2066. Então é um bem tão grande, com tanto valor, que ninguém olha, né? Ah, puxei a descarga, terceirizei o meu problema de saneamento. E o saneamento básico, ele é básico. Ele é tão importante quanto o ar que a gente respira. A gente não devia jamais se conformar de ter 100 milhões de pessoas sem saneamento básico no nosso país. O programa Banheiros Mudam Vidas foi muito importante por ele focar no saneamento. Ter um programa nacional que envolva iniciativas de todo o Brasil pra focar e fortalecer essas iniciativas é de uma importância gigantesca. O Banheiros Mudam Vidas foi criado para selecionar soluções de saneamento básico para zonas difusas, soluções de baixo custo que tragam benefícios social, ambiental e econômico. O biodigestor, ele é uma tecnologia que existe há mais de 100 anos. Ele nada mais é do que uma câmara 100% fechada, onde pela ausência de oxigênio ali, as bactérias que se desenvolvem, elas digerem e ele vai liberar o seu biogás. O seu efluente que sai dele, que é algo ainda muito rico em nitrogênio, fósforo e potássio, e o seu composto que vai se acumular no fundo do biodigestor, que de tempos em tempos, você tira esse composto, seca ele ao sol e ele é um biocomposto que pode ser usado pra plantação. Você tem um tratamento de esgoto e você vai fazer uma manutenção cinco anos depois. Eu, sozinho, eu faço essa manutenção por dois dias. A primeira pergunta que me fizeram foi assim, Ah, mas eu posso aprender isso com vocês e depois vender essa solução? Eu adorei a pergunta. Que era exatamente essa ideia. O agricultor, ele começa a perceber essa mudança, né, de valorizar a tecnologia quando ele se apropria dela. Quando ele passa a entender a importância daquela tecnologia, que vai gerar uma água de reúso pra ele, que ele vai poder utilizar aquela água pra geração de renda pra própria família. E também a geração de alimentos, né? O tanto de árvores e de frutas que a gente pode beneficiar mais quando tem saneamento básico. Porque na zona rural, eu acho que é fundamental cada uma família ter. O cuidado que a gente sabe que a água não vai estar sendo jogada lá de qualquer jeito, não vai estar poluindo o chão e ela vai estar dando vida a outras plantas lá. Uma média geral, a gente pode dizer que o sistema tem a capacidade de produzir por mês algo em torno de 4 mil litros de água de reúso. Ah, melhorou muito a coisa, né? Na seca mesmo, já tem a água lá pra moiar os pés de laranja, os pés de fruta. Já é uma economia, né? Que não precisa estar ligando a bomba pra gastar energia, pra puxar água. Hoje em dia a gente tem cisterna de enxurrada, cisterna de calçadão, barreira de trincheira, cisterna de água de bebê, projetos de reúso de água. Então a gente deve muito isso a quem olhou pra nós. O meu sufoco passou a tranquilidade. A tranquilidade de eu poder fazer uma comida fora de casa. A partir do momento que a gente tiver uma maior consciência, pra onde que vai os nossos resíduos, né? Pra onde que vai o nosso cocô depois da descarga, né? Pra onde que tá indo ali a água da nossa pia? De onde que tá vindo essa água que a gente gira? Parece que é tão infinita e abundante e não é bem assim, né? A ausência de saneamento básico, ela tem impacto, assim, direto na vida das mulheres. Especialmente na área rural. As mulheres têm que ir pra fila do posto de saúde muito cedo, pra poder esperar a vaga e consultar, perde o trabalho. Quando a gente tem iniciativas que procuram levar coisas relacionadas ao saneamento e pras comunidades, sem dúvida, as primeiras beneficiadas são as mulheres. Elas vão ter tempo pra estudar, elas vão ter tempo pra se profissionalizar. Eu tinha esse peso na minha consciência de saber que eu ainda usava uma fossa. E agora eu tenho a felicidade de saber que eu não contamino. Pra quem vive no semiárido, isso aqui é histórico. Pra mim é um pedaço do céu. E hoje, o que é muito legal é ver as pessoas virem na minha casa, olhar o sistema e pedir, eu quero na minha casa. Todo mundo quer essa felicidade. Na sua opinião, qual a relação entre saneamento básico e qualidade de vida? Como saneamento básico, ele pode influenciar na nossa qualidade de vida? Qual a sua opinião em relação a isso? De que forma que ele influencia? A gente viu que saneamento básico está relacionado à água, né? Ao esgoto, ao resíduos sólidos e à drenagem. Essas quatro coisas aí fazem parte do saneamento básico. São coisas que o saneamento básico busca sanar, né? Problemas de água, problemas de esgoto, problemas relacionados ao resíduo sólido e também a questão da drenagem da água vinda da chuva. Onde você mora, há serviços de saneamento básico? A gente, então, já entende que o saneamento básico, ele influencia sim na qualidade de vida das pessoas. Uma vez que, se não se tem uma rede de esgoto, a depender, como a gente viu aí um vídeo, onde era um projeto de construção de banheiros, né? O projeto que estava ligado também a essa distribuição da água, da rede de esgoto ali. Esse projeto aí melhorou a qualidade de vida dessas pessoas que obtiveram, né? Esse tipo de recurso. Onde a gente mora, há serviços de saneamento básico. Nós temos água potável, nós temos rede de esgoto, nós temos sistema de drenagem de água, da água da chuva, nós temos a coleta de resíduos sólidos, nós temos limpeza urbana, nós temos isso. Se a gente tem tudo isso, significa que a gente tem sim saneamento básico. Mas caso haja falta de algum desses, aí não teríamos saneamento básico. Você acha que toda a população do Brasil é atendida por esse serviço? E na nossa cidade, será que todos nós somos atendidos, todos os moradores aqui da cidade de Feira de Santana têm saneamento básico? É uma pergunta que eu deixo aí para vocês refletirem, né? Mas a gente, analisando em nível de Brasil, obviamente não, né? Tanto que a gente viu até mesmo através desse vídeo aí, onde havia algumas pessoas que não tinham nem mesmo um banheiro em casa. E essa é uma realidade que está muito presente, principalmente nas localidades do interior. Só que na cidade, infelizmente, ainda a gente se depara com esse tipo de situação em alguns locais, certo? Brasileiros sem acesso ao saneamento básico em milhões. Nós temos aqui os dados de 2010 e de 2018, tirado aí pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento 2018, né? A fonte foi essa. Então, água está representada aí pela cor azul, vermelho, esgoto, e amarelo, coleto de resíduos. Aqui nós temos uma avaliação em 2010 e aqui nós temos uma avaliação disso aí em 2018. Em relação à água, 60,8 milhões possuíam acesso à água, sem acesso à água, perdão. Sem acesso à água, 60,8 milhões. Em 2018, 39,4 milhões estavam sem acesso à água. Ou seja, diminuíam um pouquinho a quantidade de brasileiros sem acesso, mas ainda está bem alta, né? Uma vez que se passaram aí oito anos. Em 2010, 125,8 milhões de brasileiros estavam aí sem a rede de esgoto. Em 2018, 101 milhões ainda estavam sem acesso à rede de esgoto. Em 2010, 89,2 milhões não possuíam aí coleta de resíduos, né? Que é quando os carros, os lixos vão passar lá para poder coletar aqueles lixos residenciais. E em 2018, 52,1 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso a essa coleta de resíduos. Então, o número abaixou, abaixou, porém pouco em relação à quantidade de anos aí que precisa abaixar muito mais. De acordo com a Lei nº 11.445, saneamento básico é um conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas fluviais, né? Urbano. Foi o que eu falei com vocês na outra aula e a gente tem aqui os simbolozinhos aqui do lado que vai representar muito bem isso aí, né? A questão da água, o tratamento, a tratamento de água, né? A gente tem uma rede de tratamento e distribuição de água. Termos aí, temos aí esgoto, né? Uma rede de esgoto e rede de tratamento desse esgoto. Seria também a drenagem e o manejo das águas fluviais urbanas, né? Que a gente tem até mesmo aqueles bueiros, sabe? De ter um local de saída aí dessa água para chegar aí até as nossas nascentes. E também a questão da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Esses quatro itens, eles formam aí o saneamento básico, segundo a lei 11.445, que é um direito de todos nós, né? Quando falamos em abastecimento de água potável, estamos nos referindo ao tratamento e distribuição de água de qualidade para a população. e que pode ser consumida sem colocar em risco aí a saúde humana. Onde a gente tem alguns locais, onde tem o SAAI, né? Outros locais, nós temos aí, por exemplo, a Embágua, que é o caso da cidade de Ferreira de Santana, que é onde ocorre o tratamento e a distribuição de água. E esse abastecimento de água potável, ele vai ajudar aí principalmente em relação à nossa saúde, né? Uma vez que serão retirados daquela água, micro-organismos que seriam aí causadores de doença. Só que, Pró, se nós temos uma rede de tratamento de água, essa água que vem para as nossas casas, já é uma água tratada. Eu preciso filtrar? Eu preciso ferver essa água? Nós precisamos sim, porque mesmo que ela esteja em uma rede de tratamento, há o tratamento dessa água, ela ainda vai passar pelas tubulações, pelos canos, né? E nesses canos de tubulações, pode aí existir bactérias ou outros tipos de micro-organismos ali que podem ir para a sua, junto com a água, para a sua casa, né? E você ingerir essa água com bactérias ou qualquer outro tipo de micro-organismo pode prejudicar aí a sua saúde. Então, mesmo que passe por uma rede de tratamento de água, é necessário que, em casa, essa água seja novamente filtrada, né? Através aí dos filtros. E, ou, e quem não tem filtro, que ela seja servida. E a gente também sabe que nem sempre essa água que passa na rede de tratamento, ela ainda é propícia aí para a gente beber. Porque tem locais que a poluição é tão grande, tão grande nas nascentes, e quando elas vão para esse tratamento, se colocam em concentração grande de cloro para poder matar, né? Os organismos ali presentes. Então, ela acaba ficando aí não propícia, né? Para que a gente beba, né? Etapas aí do tratamento de água. Nós temos a captação, que é quando ela vai ser retirada aí de uma represa ou de um rio, né? Nós temos essa captação. Depois ela vai passar pela floculação. Aí nós temos aí sulfato de alumínio, cal, cloro que será colocado. Aí vem para a floculação. Depois vai passar pela decantação. Vai entrar aqui para o canal de água, né? Onde vai ocorrer a filtração dessa água. Depois ela vai ser desinfectada, né? Vai haver assim a desinfecção. E, por fim, ela vai ser distribuída, né? Aqui no processo final, geralmente se coloca o cloro e o flu dentro dessa água. Inclusive esse fruto que coloca dentro dessa água, ele ajuda até mesmo nos nossos dentes, né? Coleta o tratamento de esgoto. A coleta e o tratamento de esgoto, por sua vez, garante que o esgoto seja captado e os contaminantes nele, presentes, né? Sejam removidos, permitindo que ele possa ser devolvido ao ONU sem causar danos. De acordo com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mais da metade da população não tem acesso a esgoto tratado. Aí, aqui, nós temos o sistema de esgoto, né? Onde temos as ligações domiciliares. Aqui a gente tem a rede de esgoto. O esgoto dessas camas aqui, né? Esses dejetos vão até essa rede de esgoto. Onde vai vir aqui pela estação elevatória. E vai chegar aqui pela linha de recalque. Onde ele vai chegar à estação aqui do tratamento de esgoto. Onde se coloca até mesmo bactérias, né? Para poder comer aqueles dejetos ali e fazer a purificação aí da água. E depois dessa água, né? Da rede de esgoto, ela tratada, ela volta aí ao corpo hídrico receptor. A limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos também fazem parte aí do saneamento básico. Dizem respeito à coleta e tratamento do lixo urbano. O descarte incorreto do lixo provoca poluição no meio ambiente. E está relacionado com o sentimento de doente. Uma vez que vários vetores se proliferam, né? A partir do lixo. Então, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos também fazem parte do saneamento básico. Aí nós temos os nossos heróis, os garis, né? Que realizam essa limpeza urbana, que cuida muito bem da nossa cidade. Que retiram esses dejetos que as pessoas inconscientemente, né? Ou conscientemente. Porque hoje em dia a gente já tem informação e a gente sabe quanto que esses bichos podem prejudicar a nossa saúde. E não só a nossa saúde, mas até mesmo os próprios animais. Uma vez que com as enxorradas, né? Com a chuva aí, todo esse lixo, ele acaba caindo e sendo depositado aí nos rios, né? Prejudicando os animais que eles vivem e prejudicando a nós mesmos, né? E além disso, esses lixos que estão jogados aí nas ruas podem entupir os coelhos, né? E assim, a depender da quantidade de chuva, pode até chegar a invadir casos a concentração de água por não ter uma saída ali desta água, né? E aí nós também temos que esses lixos, eles favorecem aí a proliferação de vários vetores, né? Que carregam aí micro-organismos causadores de doenças. A drenagem no meio das águas fluviais urbanas. A PRO também falou sobre isso com vocês, já um pouquinho sobre isso, né? Essa drenagem ou manejo das águas fluviais urbanas seriam os próprios bueiros, né? Que é uma forma de coletar essa água da chuva. Um serviço de saneamento básico relacionado com a água da chuva, né? Da chuva. Sem a drenagem e manejo adequado das águas fluviais urbanas, estamos sujeitos aí a riscos maiores de inundações, enxurradas e alagamentos. E aí nós temos aqui um exemplo de drenagem e manejo de águas fluviais urbanas, né? Por que saneamento básico, ele é importante? O saneamento básico é fundamental para melhorar a qualidade de vida de uma população. Por isso, ele é extremamente importante. Ele melhora a nossa qualidade de vida. Com saneamento básico, com certeza teremos aí menos proliferações de doenças, né? Quando investimos em saneamento básico, vamos ter também aí redução dos gastos com tratamentos de saúde, né? Então, é uma forma de se investir no saneamento básico. Com saneamento básico, a gente não só está impedindo, né? Da gente ter um problema de saúde, no caso dos próprios governantes, são eles que vão desenvolver isso, fazer com que esse saneamento básico chegue até a gente. E assim, a gente, nós não teremos aí alguns problemas de saúde que são causados pela falta de água tratada, pela falta de rede de esgoto, pela proliferação aí de vetores devido ao excesso de lixo nas ruas, né? Por isso, nós não teremos problemas de saúde. Mas, além da gente não ter problemas de saúde, vai ser um investimento muito bom até mesmo para os cofres públicos, né? Uma vez que, se a gente tem esse tipo de sistema de saneamento básico, nós não vamos gastar, eles não vão gastar com tratamento de saúde, né? Nós, é claro que nós gastamos quando a gente vai para um hospital particular e tal, nós pagamos de costos também para nós termos a saúde pública, mas, em relação à saúde pública, os gastos com tratamentos de saúde serão bem menores. Por isso, que isso, fazer saneamento básico, colaborar e ter saneamento básico em uma cidade, em um estado, no próprio país, é uma forma de investimento com esses gastos em tratamento de saúde. A falta de saneamento básico também tem impacto no desenvolvimento econômico da região. Áreas sem saneamento apresentam menos investimentos, o que resulta em uma redução de gerações de emprego. Além disso, atrapalha também a questão do turismo, uma vez, quem é que quer visitar uma área, né? Vamos supor, sou turista, eu vou turistar por aí, né? Vou visitar aí alguns locais. Vocês se interessariam em ir em um local onde há problema de esgoto, onde há problema de abastecimento de água, há problema de limpeza pública? Obviamente não, né? Porque seriam aí pouco atrativas para a visitação. Então, a falta de saneamento básico também vai ter impacto aí no desenvolvimento econômico da região. Não podemos nos esquecer também que onde há saneamento básico, há uma maior preservação do meio ambiente. Ao tratarmos o esgoto, por exemplo, garantimos que esse material não atinja os ambientes aquáticos. E assim, nós preservamos o ecossistema, né? E não prejudicamos aí os animais ou os outros seres que vivem ali naquele local, certo? A nossa aula, ela vai se encerrando por aqui. Peguem lá o bloco de atividades de vocês. Leiam direitinho as atividades, as orientações dos alunos, né? Que foi junto aí com o perfil, você tem uma parte aí que é orientações do aluno que vocês devem ler para saber como realizar essa atividade. Cuidem muito bem deste material. Não façam essa atividade em qualquer local, né? Local que pode molhar, não rasurem essa atividade, não amassem, não risquem, né? Essa atividade. Cuidem bem deste material que ele deverá ser entregue às escolas de vocês para que os professores possam fazer as devidas correções. Certo, gente? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.